Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem de Emil Blonsky, o supervilão Abominável. O Abominável surgiu pela primeira vez na revista Tales to Astonish nº 90, onde foi contada sua história de origem, que, posteriormente, seria expandida na revista The Incredible Hulk Annual nº 15. Emil Blonsky era um espião yugoslávio da KGB infiltrado na unidade Caça Hulk do General Thunderbolt Ross, e pretendia desvendar os segredos da arma de radiação gama que transformou Bruce Banner no Incrível Hulk. Entretanto, seus planos seriam ameaçados quando o General Ross descobrisse que havia um espião infiltrado em sua força-tarefa. Preocupado, Blonsky adiantou seus planos, indo até o laboratório de Banner para estudar a máquina. Mas o que ele não poderia imaginar é que, misteriosamente, o doutor apareceria no local. Escondendo-se, Blonsky descobriu que Banner estava tentando se suicidar com a máquina de radiação gama. Isso aconteceria, pois o cientista estava farto de fazer o mundo sofrer quando Hulk era controlado mentalmente. Embora isso pareça uma medida drástica, vale lembrar que o herói já havia sofrido controles mentais algumas vezes, destruindo em uma das ocasiões a cidade de Nova York e sendo impedido pelo Quarteto Fantástico ao lado dos Vingadores. Mas o ponto final foi quando o Hulk foi controlado pelo vilão Stranger, que, utilizando seus poderes, pretendia fazer com que o Golias Esmeralda destruísse toda a humanidade. Observando as ações do doutor Banner, Blonsky descobre como a máquina era ativada, quando, de repente, surgiu os soldados da unidade Caça Hulk e levam o doutor Banner sobre custódia. Sozinho, Blonsky decide ativar a máquina por conta própria e tem o seu corpo bombardeado por radiação gama, se tornando uma criatura abominável que não poderia retornar à forma humana, além de também ser muito mais poderoso e assustador do que o Hulk. Com suas novas habilidades, o Abominável decide dominar a Terra, e, para isso, precisaria derrotar a única pessoa que poderia frustrar os seus planos, o Golias Esmeralda. Uma intensa luta é travada entre os dois personagens dos Laboratórios Gama, e termina com o Abominável derrotando o Gigante Verde e o deixando à beira da morte. Em seguida, o vilão ainda sequestraria a filha do General Gross e fugiria do local. Desesperado, o General ordena para que seus homens ajudassem o Hulk de alguma forma a se recuperar, e, assim, o Golias Esmeralda retorna ativo, se transformando em Bruce Banner e revelando que não tinha chances contra o Abominável. Sendo assim, ao invés de encarar o poderoso inimigo usando a força, Banner decide utilizar a inteligência, usando a máquina de raios gama para diminuir a força de seu inimigo. Caindo na armadilha de Banner, o Abominável fica muito enfraquecido, e, assim, é derrotado facilmente pelo incrível Hulk em um combate. Porém, ao invés de ser levado para a prisão, o Abominável escolhido pelo vilão Stranger para ser uma nova peça em sua coleção de criaturas superpoderosas. Sobre o controle de Stranger, o Abominável começou a tramar uma fuga da prisão, conseguindo até mesmo ser invocado de dentro do corpo do surfista prateado por um grupo de bruxos que pretendiam utilizar o poder do vilão para controlar a Terra. Mas Bonsky tinha outros planos, e ao invés de aceitar a proposta, decidiu que controlaria o mundo sozinho com sua superforça. Felizmente, o vilão seria impedido pelo surfista prateado, e conseguiria derrotá-lo e enviá-lo de volta para o planeta de Stranger. Retornando ao planeta, o Abominável não voltaria para sua cela, invagando pela instalação e utilizando a máquina teletransportadora de Stranger para trazer o poderoso Thor ao lugar. Convencendo o herói a libertar os outros prisioneiros, Bonsky tramava utilizar a força das criaturas para conseguir dominar o local de uma vez por todas. Felizmente, o Thor descobriria seus planos malignos, e utilizando todo o seu poder, conseguiria derrotar o vilão e todos os outros seres. O Abominável ainda retornaria e causaria diversos problemas para o Hulk, mas sua jornada seria interrompida ao ser desintegrado pelos raios do vilão Ludok. Se tornando uma nuvem de pogueira cósmica, o Abominável ficou vagando no espaço, até ser reconstruído pelo vilão Tyrannus, que acabaria acidentalmente assumindo o controle do corpo da fera. Isso fez com que Tyrannus ficasse inconformado e fosse pedir ajuda a Bruce Banner para se separar da criatura, e assim, assumir o controle do corpo de Emil Blonsky para voltar a ter uma vida normal. O herói ajuda o vilão ativando a máquina, conseguindo dessa forma separar Emil Blonsky do Abominável. Porém, Tyrannus não conseguiu tomar a consciência de Blonsky, e assim, acabou se tornando o Abominável. Culpando o incrível Hulk pelo seu insucesso, o vilão luta contra o herói novamente, mas dessa vez, ele acaba sendo derrotado pelo Golias Esmeralda. Aparecendo em diversas mídias, o Abominável está presente no desenho Super Hero Squad, No desenho Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra, e no filme Incrível Hulk de 2008. Não deixe de conferir a nossa origem do Incrível Hulk, ou assista o nosso vídeo da evolução do Abominável em diversas mídias. Para mais vídeos, se inscreve em nosso canal, e se torne você também um herói de hoje. E as cara plashe! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho